Foi dada a largada. As inscrições para o Enem começam no próximo dia 27 de maio e vão até 7 de junho. O anúncio não pegou Mariana de surpresa. Desde fevereiro, ela se dedica 12 horas por dia, de segunda a sábado, aos estudos. Meu sonho é fazer medicina e é desde pequena, particularmente desde pequena, esse sonho, lutando por esse sonho todo santo dia. A taxa de inscrição no Enem continua R$ 85,00 e o prazo de pagamento vai até o dia 12 de junho. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. Faltando pouco menos de seis meses para o exame, a professora Ana Clara aconselha organização aos estudantes. É interessante que esse estudante domine a teoria de todos esses conteúdos que são referentes ao Enem, sendo que ele insira na rotina dele simulados do Enem. Então, a gente tem muita prova antiga, tanto de primeiro quanto de segunda aplicação. E ele organiza a revisão dele com base nesses conteúdos que ele tem mais dificuldade, com base na taxa de acerto dos simulados. Então, é sempre importante ele organizar a rotina dele estudando teoria, fazendo questão via simulado e organizando essa rotina de revisão com base na taxa de acerto e erros. O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho dos estudantes ao final da educação básica. O Enem também é a principal maneira de se conseguir uma vaga no ensino superior no Brasil. A nota no Enem é usada tanto na seleção em universidades públicas, quanto na distribuição de bolsas de estudo em instituições particulares. Formado há 13 anos em direito, Igor já conquistou estabilidade financeira como servidor público. Agora, vai atrás do sonho de se tornar médico. Conversando com o meu pai, a gente falou, não, então vamos decidir que a vida é muito curta para você não perseguir os seus sonhos. E esse ano decidi sentar mesmo, fazer medicina, estudar, fazer um cursinho, me dedicar e focar de fato nesse sonho que é antigo. Então, vamos fazer medicina, estudar, 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 estudar. Obrigado.